Foi quem? Fui eu Te dei o sonho que sonhei Te dei alô pra vida inteira Se você não existisse em nossas vidas Eu acho que nada dava certo Fui eu E agora, e agora, Josué? Diz agora o que é que eu faço pra viver Em cada dia é mais difícil de esquecer Mas Ficar contigo Diz agora o que é que eu faço Pra te ver Mas se eu fiz o desespero Tudo isso vai doer demais E sem mim vai voltar atrás Sem mim E sem mim você não vai viver Sentimento Sentimento Dói por dentro E a solidão não quer parar de machucar Não quer parar Sentimento Dói por dentro Por dentro No seu lugar Sem querer te amar Puxa a música aqui Puxa Em nome Todos os amantes Adorreceram Eita música do caracol Eita música do caracol Amor a tensão, hein Falou todo o entretenimento Quero ouvir Seus passos de volta e minha volta Seus passos de volta e minha volta Desejo E que se aumente o desejo E assim Enquanto eu me vejo Me coloco o destino Por um minuto De um jeito vai Só você sabe De um jeito que só você vê O tocador quer beber Agora vai Sente na pele Tudo aquilo que eu te fiz Beijar a boca De quem não Tá nem aí Só pra me machucar Agora vai Fazer louco Tudo aquilo Que eu te fiz Eu só queria Eu só penso a vencer Feliz Meu coração está perto Se você voltar Te falo a última vez Não sei se vou me arrepender Não sei se é bem melhor assim A nossa história chega ao fim Não lembro mais se era amor Só ficou a dor A dor A dor A dor A dor O coração está perto O que me fez O que me fez O que me falou Como mentiu Eu cantava Eu cantava muito essa Não tem emoções de forró No corpo suado Fiz uma participação leve De dois shows No facílio A dor A dor A dor A dor O coração apaixonado O coração apaixonado De um homem completamente apaixonado Sempre vai encontrar Mas é passado Vai Mas é passado Já ficou pra trás Eu quero ouvir Sua voz O teu sorriso Só se fez O que aconteceu Eu me acostumei Pela última vez O meu sorriso O homem apaixonado Sempre vai encontrar O caminho Da amada E do coração Lembra Quando essa dor passar Você vai perceber Que eu te queria Não me faça sofrer Eu só quero você E ser feliz Te peço por favor Não chore E de me amar Não pare Eu não quero te perder Só quero ter você A mim Então me abraça Faz amor agora Esquece tudo E diga que me adora Amor que lembra Pra ter um paraíso Comigo Meu anjo azul Quem pediu Pra mandar um alô Tá desabrochando Tá desabrochando O gaguelo dele, né? Tá parecendo aquela dupla Black Flames Quantas vezes quis me envolver Mas tinha medo de sofrer Sou me sentindo tão sozinha Me sentindo tão sozinha Sai que a cara do coração Louca pra viver uma paixão Me entrega teu corpo de uma vez O coração chegou A você que eu amo tanto Ela me faz querer Me entrega de corpo inteiro Fazer tudo com você Ei, 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 ei Eu não te amo E medo O meu prazer Meu corpo inteiro Fazer tudo com você Vem provar porque eu te amo Não deixe a noite amanhecer Vote pra mim Tô te esperando O meu coração Só quer você Só quer você Não deixe a noite amanhecer Eu fui presidente da BB Dono proprietário Do bloco azul e branco Da Micaraca, né? O Amadeu É um dos pioneiros Aqui em Arapiraga É verdade, né? Isso, isso Do Estado Já ia falar isso Do Estado Meu parceiro Amadeu Sempre que procuro Alguns conselhos a ele Ele sempre tá à disposição Liga-me a tempo É o chefe, é o chefe Meu parceiro Hélio É o chefe Tem bagagem, né? Tem bagagem Tem que respeitar A verdade é essa Meu parceiro Hélio Tenório Hélio Tenório, né? Hoje o Hélio e o Amadeu Sócios, né? Ser dois eventos Meus amigos, né? Nossos amigos É verdade, é essa, né? Isso aí Tamo junto sempre Tem Também dá um alô Nosso amigo Felipe Up Aquele abraço Alô, Felipinho Tamo junto, hein? Tamo junto Meu amigo Sandrinho Vieira Sandrinho Vieira Sandrinho, meu pioneiro lá Do Pirá Do Pirá Do Pirá Era a minha segunda casa Na verdade, ele aprendeu A mexer com o evento Justamente quando Iniciou no Pirá Não Assim, antes do Pirá O Sandrinho já tava Com a galera dos Pocas, né? A gente sabe disso É, teve participações Com o pessoal lá Na parte da organização E Sandrinho sempre foi Muito bem relacionado Pocas com o Banana Também teve lá Que ele participou Isso, verdade, verdade Pocas com o Banana Que foi lá no Divina Luz Massa Lembro Lennon Não, não Não, não, não Não, não Lennon Rapaz Se for eu Eu saio daqui Me reteiro Lennon Olha Lennon Maior ou menor Tem que ser Eu acho que dessa equipe todinha Inclusive até o Felipinho Ainda começou Fazer eventos Primeiro de que Eu acho que da equipe todinha Eu sou o mais jovem Literalmente Sou o mais jovem É verdade, é verdade É verdade Eu sou um cara jovem Massa Da cabeça aos pés Massa Sou não, Lennon Somos É, ele fala Olha o swing, olha o swing Olha o swing, olha o swing Tem aquela sequência de De, 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 de Eu vou parar meu carro Na frente do cabaré Mas tem muita gente puxava Tem muita menina Eu vou puxar meu carro Na frente do cabaré Vai ter muita mulher Vai ter muita menina Todo ponteiro Me conheceu O cara que arrastei o caminhão Olha o que eu vou Na frente do cabaré Vai ter muita mulher Vai ter muita menina Todo ponteiro Me conheceu O cara que arrastei o caminhão Peguei o busão Do leno Do tem mozões Falei com o pai dele Pra encher Só de música e tocar e pronto E música bonita Aí chegou aí disso Tô nem aí Não tô ligando não Eu pego a mulher Assim, assim Com o meu caminhão Tô nem aí Eu faço o que eu quiser Eu tô na bagaceira E o quê? E pega fogo! Aparei! Pega por perninha Apaga a música agora Apaga! 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 O Jôzinho vai assistir isso Vai se quebrar pouquinho Ô, Vofiló Vofiló, eu te amo Aquela sequência de break Que a gente tocava Quando Quando a gente começou a tocar Música Lá no Labaredo Que o Labaredo Fechou um dia desse praticamente Tem tanto Tem tanto break Tem tanto break Ah, sim Vamos encerrar Vixe Vamos encerrar aqui, né? O nosso Seis, dez horas Dez horas de live Dá lá, os seis, seis Encerrar com o Verlinho Pires? Não Com todos nós Com todos nós Vamos puxar uma daquelas Pra gente ficar rouco E o Suviu Chegou aqui E não saiu não, viu? Suviu Ontem te encontrei Você estava tão bonita É pra finalizar já? Demais Parecia até que nada aconteceu Jeito de quem está feliz De quem está de bem com a vida Sei lá Mas alguma coisa não me convenceu Dois E ainda faz de contar Que não está nem aí pra mim Sei que você é a insafia Me diz pra que fazer assim Você pode ter um tempo pra pensar E uma eternidade pra se arrepender Ah, na cara dá pra ver no seu olhar Tô fazendo muita falta pra você É loucura não ouvir o coração Desse jeito a gente pede pra sofrer Eu não quero te ver na solidão Tô fazendo muita falta pra você Segura, segura Segura E lá A noite cai O frio desce Mas aqui dentro predomina Esse amor que me aquece Botou pra arrumar, legal Eu perdi na solidão A noite cai A chuva cai O medo é a aflição Mas é o amor que está aqui dentro Massa E acalma meu coração Passa o inverno Chega o verão Porque a lua aquece minha emoção Não pelo clima da estação Mas pelo fogo dessa paixão Na primavera calmaria Feliz de mar e maquimera Queria sempre essa alegria Viver sonhando o que me dera Não torna sempre igual As folhas caem no quintal Só não cai o meu amor Pois não, tem jeito, é imortal Não torna sempre igual As folhas caem no quintal Só não cai o meu amor Pois não, tem jeito, não É imortal Ah, 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 ah É imortal Ah, 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 ah Motona Mas se me é Motona é sempre igual Só não cai o meu amor Pois não, tem jeito, não é imortal Motona é sempre igual O que dá Só não cai o meu amor Pois não, tem jeito, não é imortal Ah, 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 ah É imortal Ah, 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 ah É imortal Obrigado a todo mundo que participou aí da live Foram quatro lives pra conseguir Quatro lives pra conseguir obter sucesso Pra conseguir uma, né? Ave Maria Fale não Em nome de Em nome Em nome Em nome Perguntou Você não acertou Pegue o seu banquinho Valeu, gente Valeu, valeu, valeu Obrigadão por tudo Massa, massa Foi muito demais tá com vocês Aguardem aí que vem muita coisa boa aí nesse ano Estamos enfrentando uma situação difícil hoje, atual Vamos Mas a gente vai conseguir superar tudo isso Somos brasileiros, não desistimos nunca Certo? E aguardem aí que vem muita coisa boa aí nesse ano Beleza? Obrigado a todos Valeu Lendo, só maior Valeu, professor Agora vamos continuar nesse aqui, ó Eu vou continuar aqui, porra Na rua não tem Yeah Oh, oh, oh Me leva pra casa Assim, assim, ó Logo nesse poporri que eu queria cantar ali, ó Inicia de novo, não Não tem moral, não O estragão queimado é nosso, meu Só botar na live do povo Tive que perder você Eu esqueci de finalizar a sofona também, ó Puta que pariu Sei de ver o sol nascer Sem ter você do lado Foi brincadeira Foi brincadeira Eu disse todo mundo que tava encerrando, mas não tava Pegadinha do malandro Iê, 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 iê Deu certo? Vamos lá, Josiel Fazer esse poporri comigo Achei, iê, 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 iê E aí